Olha, bandidos durante esta madrugada praticaram um assalto na Santa Casa de Cambé. Os funcionários do hospital foram rendidos pelos marginais durante esse roubo. Depois de entrarem no estacionamento do hospital usando um controle remoto clonado, os bandidos seguiram por este corredor. Aqui eles abordaram vários funcionários e trouxeram para a sala, onde está o caixa eletrônico. Quinze deles foram feitos reféns e eles usavam um maçarico para tentar acessar o cofre. Eles entraram aqui de madrugada em três pessoas, entrado pelo estacionamento. É uma coisa que nós estamos avaliando também porque nós temos um controle que tem alguns funcionários que têm acesso a esse controle e que provavelmente ou foi extraviado algum controle ou clonado esse controle. Então eles entraram pelo estacionamento, passaram pela farmácia e foram subindo fazendo vários reféns. Esses bandidos estavam armados? Estavam armados. Os funcionários disseram se foram agredidos? Não, não teve agressão, graças a Deus. Foi tudo bem, não teve nenhum caso, um problema com o paciente. Eles simplesmente vieram aqui para o caixa e começaram a fazer esse procedimento em cima do caixa eletrônico. Que horas foi esse roubo? Olha, exatamente eu não tenho essa informação. Eu lembro que me ligaram 15 para 5 da manhã pedindo para vir porque tinha acontecido esse incidente dentro da Santa Casa de Cambé. Quantos funcionários foram feitos reféns? Aproximadamente 15 funcionários. Quanto tempo esses bandidos permaneceram aqui? Olha, eu creio que de 40 minutos a uma hora, mas aproximadamente. Todos os funcionários ficaram aguardando nesta sala aqui do caixa eletrônico enquanto os bandidos tentavam acessar o qual? Sim, pelo que me foi passada a informação, foi dessa forma que aconteceu. Apesar de todo o esforço que os bandidos tiveram, eles não conseguiram ter acesso ao dinheiro? Não. Eles tiveram várias dificuldades que me foram passadas também, que parece que o bico teve um entupimento ali, faltou o oxigênio também. Então eles tiveram várias dificuldades e depois eles abandonaram. Eles chegaram a usar algum cilindro de oxigênio do hospital? Sim. Eles chegaram a utilizar o cilindro de oxigênio, sim. Com três elementos, segundo eles, estava um golzinho, estacionaram ali e com o maçarico tentaram arrombar o cofre. Mas parece-me que faltou gás. No momento o bujão não estava tão cheio e eles não conseguiram arrombar esse caixa. Com isso eles acabaram subtraindo dois ou três aparelhos celulares e fugiram. Então agora estamos trabalhando no sentido de identificar esses elementos. Os funcionários que estavam ali trabalhando foram todos abordados e acomodados na mesma sala do caixa eletrônico? Perfeitamente. Na medida que eles chegaram, renderam aquele pessoal que estava ali. Assim que chegavam outras pessoas, foram rendendo enquanto dois faziam o trabalho lá com o maçarico. Mas felizmente o maçarico falhou e eles não tinham como providenciar outro ali, pelo que consta, né? E o tempo estava passando e eles acabaram desistindo. Mas levaram apenas os dois aparelhos. Isso demonstra a fragilidade, né? De todos os hospitais no Brasil inteiro. Onde não se tem insegurança de forma alguma. Já aconteceram... Nessa Santa Casa mesmo, já aconteceu lá, de um cara ser... Os bandidos entraram dentro do hospital e executarem o rapaz lá. Ou seja, não é só um caso da Santa Casa de Cambé, não, pessoal. Já aconteceu em Biporã, em Londrina, entendeu? E outros hospitais do Brasil todo. Ou seja, falta de segurança total nos hospitais de Londrina e toda a região. Os bandidos conseguiram fugir e infelizmente não foram encontrados. Porque esse tipo de caso serve de lição para o poder público e principalmente a polícia dar uma verificada. Não sei de que forma, mas o pessoal tem que fazer alguma coisa para os pacientes terem um pouco mais de tranquilidade. Os caras estão doentes lá. O pessoal está trabalhando, os funcionários do hospital trabalhando. E não tem sossego, cara. Não tem insegurança nenhuma.